Cara, eu quero saber quem aqui tá empolgado, mas assim, empolgado mesmo pra 2015. Levanta a mão. Cara, que animal. Gente, essa galera desse culto é muito animada. Cara, eu também tô muito empolgada. Na verdade, a gente tem muitos sonhos, muita coisa pra ver acontecer, pra fazer, pra realizar em 2015. E se você tá empolgado pra 2015 e quer realizar algumas coisas ou muitas coisas, eu quero te falar que você tá no lugar certo, ouvindo a pregação certa, porque você vai sair daqui ainda mais direcionado a viver coisarada em 2015. Pra isso, vamos orar pra começar? Baixa tua cabeça, fecha teus olhos, vamos falar com Jesus. Senhor Jesus, a gente tá aqui pra ouvir o Senhor. Muitas coisas querem nos distrair, às vezes a nossa falta de atenção, a pessoa que tá do nosso lado, o celular. Mas a gente quer falar pro Senhor que a gente quer ouvir a tua voz nessa noite, Pai. Eu peço que em nome de Jesus, Senhor, derrame mesmo entendimento, clareza, direção e ministra o coração, a mente de cada um que tá aqui, Senhor. O Senhor conhece as minhas limitações, então eu peço, Deus, que o Senhor me use, que seja um tempo cheio do teu poder, da tua graça. Fala com cada um que tá aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, galera. Eu tô muito empolgada pra 2015 também. Tenho sonhado com muita coisa. Aliás, nessa semana eu tirei pra fazer meta pra tudo quanto é coisa. Fiz meta pra minha vida pessoal, pra ministérios que eu sirvo, pra supervisão. Tô super empolgada, assim. E isso é muito legal. O mais legal ainda é que a gente não sonha sozinho. A gente tá dentro de um sonho que é o sonho de Deus. E antes de falar qualquer coisa sobre sonho, eu quero lembrar vocês qual é o sonho de Deus. Deus, sabe, Jesus, quando ele tava na terra, ele fez coisa arada. Ele investiu nos discípulos dele, ele curou doentes, ele ensinou a galera a andar sobre as águas, ele ensinou a orar, ele ensinou a pregar, ele mostrou como se tratava as pessoas, ele fez e aconteceu. Ele fez muita coisa, mas teve um momento, um momento de quando Jesus tava na terra, que foi o ápice, foi o auge, foi o momento mais importante, crucial, de todo o tempo que ele tava aqui. Que foi quando ele reuniu os discípulos dele, olhou bem no olho e falou assim, ó, sabe por quê? Eu fiz tudo isso que eu fiz até aqui pra falar um recado final pra vocês. Sabe o que aconteceu, galera? Foi me dada toda autoridade nos céus e na terra, agora sou eu que mando na parada. A partir do momento que vocês aceitaram me seguir, a direção, a ordem, o ritmo da vida de vocês, quem determina sou eu. Foi me dada toda autoridade. Por isso eu quero falar uma coisa pra vocês. Vão por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinem eles tudo que eu ensinei pra vocês. E eu vou estar do lado de vocês até o fim dos tempos. Esse foi o momento mais importante de quando Jesus tava na terra. Ele ensinou tudo que ensinou e fez tudo que fez pra dar esse recado final. E esse é o recado que Jesus tem pra mim e pra você. Não mudou. É o mesmo. A missão que ele deu pros discípulos lá, naquela época, é a mesma missão que ele nos deu. Vão e façam discípulos. Só que assim, Deus é um cara tão gracioso que ele nos dá a liberdade de fazer discípulos de formas diferentes. Quer ver? Olha pra pessoa que tá aí do teu lado e observa o rosto dela. Observa o cabelo, a roupa, o estilo. Troca uma ideia rapidinho com essa pessoa agora. Cumprimenta, fala alguma coisa. Fala aí, homem. Beleza. Essa pessoa é diferente de você, não é? Alguém achou uma pessoa igual a você? Não, né? Então, presta atenção. Se você olhou pro lado e viu uma pessoa diferente de você, deu, gente? Já deu? Isso significa que você é único. Deus te fez com as habilidades que você tem, com os dons que você tem, com a personalidade que você tem, pra que você faça discípulos. Mas Deus é tão gracioso que ele te dá a liberdade de fazer discípulos de forma diferente. Por exemplo, você pode ser um grande empresário que vai ter empresas espalhadas pelo mundo inteiro, que vão trazer visibilidade pra onda dura e, a partir disso, você vai fazer discípulos. Você pode ser um implantador lá no Canadá e vai estar fazendo discípulos. Você pode sonhar em ser um grande fotógrafo que vai, meu, fotografar e registrar momentos cruciais da história da humanidade e, através disso, você vai fazer discípulos. Mas, independente das habilidades, da personalidade, dos gostos que você tem, você ainda assim foi chamado pra fazer discípulos. Desde que você tenha a finalidade de multiplicar a vida de Cristo em outras pessoas, você pode sonhar o que você quiser. Você pode pirar longe, viajar, sonhar com coisas grandes. E você tem a liberdade de fazer isso de acordo com o teu gosto, de acordo com as tuas habilidades. Desde que a intenção final seja fazer discípulos. Isso é demais. E o que eu percebo, assim, que tem pessoas que sonham pra caramba, mas não realizam esses sonhos porque não sabem planejar. Outros, por exemplo, nem conseguem sonhar. São pessoas que não conseguem imaginar nada pro futuro. E tem outros ainda que são bem intencionadas, que querem crescer, querem avançar, mas não sabem por onde começar, com o que sonhar. Tem gente que se sente meio perdida. Eu já passei por isso muitas vezes. Serve em 400 mil ministérios, é apacentador e não sabe bem... Eu não sei direito essa parada de sonho, com o que eu sonho, eu me sinto meio perdido. Alguém já se sentiu assim? Algumas pessoas, né? Então, essa pregação é pra você. Eu vou falar primeiro sobre o primeiro caso da pessoa que se sente meio perdido. Quer saber? Se você não sabe com o que sonhar, uma dica. Sonhe com aquilo que tá ao seu alcance. Aquilo que você consegue enxergar hoje. Quer ver? Eu sou líder da redação aqui da Onda, né? E no início do ano... Ali, o menino serve na redação, a Jéssica. E no início do ano, a gente começou o Ministério de Redação, porque antes não tinha. E a gente tinha um primeiro sonho, assim. O meu primeiro sonho era que todo o material escrito da Onda passasse por revisão textual. Simplesmente não tivessem erros de português. Esse era o primeiro sonho. E aí, durante o ano, a gente foi trabalhando, a gente foi crescendo, montando equipe, foi... Enfim, fazendo tudo o que aparecia. E agora, em 2014, a gente tá terminando o ano. E um dos sonhos, um dos sonhos, vou abrir pra vocês, é ter uma editora própria da Onda. Mas isso só aconteceu porque a gente deu um primeiro passo. A gente sonhou com a coisa que tava ali na nossa frente. Talvez você não consiga projetar um sonho lá pra não sei qual ano. Mas qual é o passo que tá na sua frente hoje? Que sonho hoje, esse ano ainda, 2014 e agora, em 2015, você pode realizar? Talvez você ainda não sonhe em ser um apacentador, mas você pode sonhar em trazer alguém pro seu GP. Quando você trazer alguém pro seu GP, você vai começar a sonhar em discipular essa pessoa. Aí você vai passar, quem sabe, a sonhar em ser um apacentador. E depois você sonha em ser um coordenador, sonha em ser um implantador. Ou então, você sonha simplesmente em aprender alguma coisa e, aos poucos, você vai caminhando e se descobrindo nesse caminho. O que não pode acontecer é você ficar parado. Uma coisa que é inadmissível são pessoas que não sonham. Pessoas que não sonham ficam paradas. Não saem do lugar. Simplesmente, vem outros passando na sua frente e você ali, passou um ano, passou outro ano, e você sempre fazendo as mesmas coisas, sempre servindo da mesma forma, não avança, não cresce. O nome disso, muitas vezes, é acomodação. É conforto. Porque quem não sonha, muitas vezes, está revestido de uma mentira que se chama preguiça. Falta de proatividade e de vergonha na cara para botar a bunda na cadeira e começar a planejar, começar a sonhar e começar a se movimentar para a realização de algum sonho. Porque isso é sonhar. Sonhar é quando você imagina algo lá para o futuro, mas que você está correndo para realizar hoje. Sabe, sonhar não é ser igual um adolescente, deitar na cama e ficar imaginando que vai fazer turnês pela Broadway, em todos os lugares, mas você não sai da cama. Isso são ideais. Sonho de verdade é aquilo que a gente realmente está planejando, mas que a gente está dando os nossos passos práticos para realizar. E quer saber alguém que é super exemplo em dar passos práticos? Jesus. Olha o que ele fez quando ele reuniu aquela galera. Ele reuniu os discípulos e falou assim, foi-me dada toda a autoridade, então vocês já entenderam. Eu que mando, tudo que vem de mim é, meu, de Deus, é autoridade na vida de vocês. Portanto, vão. Esse foi o primeiro passo. Vão. Vão. Para qualquer lugar. Vai para a sua faculdade, vai para o seu trabalho, vai para a sua família, vai para uma cidade aqui perto, vai para a sua casa, vai para perto dos seus amigos, vai. Esse foi o primeiro passo. Beleza, Jesus, a gente vai. E daí o que a gente faz? Façam discípulos. Façam discípulos. Ok. Onde? Por todas as nações. Em todas as nações, enquanto estiver pessoas que ainda não conhecem a mim, vão e façam discípulos até o fim do mundo, até onde tiver gente, por todas as nações. Tá, Jesus, a gente vai, tá, faz discípulos por todas as nações. Daí, o que a gente fala para a pessoa? O que a gente faz? Batiza. Como batiza? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E daí o que faz? Ensina. Mas ensinar o quê? O que eu já ensinei. E aí o que eu vou fazer com essas pessoas? Eu vou estar com você até o fim dos tempos. Jesus não era um cara aleatório que chegou e falou assim, ó, vão lá e façam o que quiser. Ele deu todas as etapas. Tudo foi explicadinho. Foi me dado a toda autoridade. Vão. Mas faz o quê? Discípulos. Onde? Em todas as nações. Faz o quê? Batiza. Como? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí faz o quê? Ensina. Ensinar o quê? O que eu ensinei. Eu vou estar com você. Ele deu todos os passos. Ele é um cara extremamente intencional, estratégico e que sabe planejar. E a gente vê que está dando certo, né? Quem aqui é discípulo de Jesus? Já passou um bom tempo e essa estratégia, esse planejamento continua dando certo. Esse cara é muito bom, né? O máximo, o mínimo que a gente pode fazer é imitar ele. E é isso que vai acontecer com seus sonhos. Se você planejar ele passo a passo, vai acontecer. Se você não planejar, você pode ter certeza que talvez vai passar mais um ano que você não saiu do lugar. Por exemplo, esses dias eu estava perguntando a um grupo lá do Facebook qual que era o sonho daquelas pessoas para 2015. E aí teve umas respostas bem crentes, assim, bem legal, né? A galera respondeu assim, ai, eu sonho que a onda cresça. Eu sonho num lugar com mais amor. Ai, eu sonho em fazer a vontade de Deus. Cara, muito legal. Se os sonhos são de Deus, eu sonho junto. Só que às vezes eu percebo que a gente fica sonhando de uma forma muito etérea, assim, muito no ar. Quer ver? Você sonha que a onda cresça? Beleza, então agora transforma esse sonho em passos práticos. Por exemplo, quero trazer quatro visitantes até o final do ano que vão se fixar, participar de um GP e eu vou acompanhar eles até eles se tornarem, no mínimo, discipulados por alguém. Ah, quero que a onda seja um ambiente de mais amor. Beleza, agora transforma esse sonho numa realidade prática. Eu me comprometo a honrar pelo menos uma pessoa por semana no meu GP. Ah, eu sonho em formar líderes. Legal. Você é apacentador, sonha em formar um outro apacentador. Quais são os passos práticos pra isso? Por exemplo, chega hoje na tua casa, posta lá no grupo do GP. E aí, galera, quem quer ser apacentador esse ano? Daí a galera lá vai responder. Pega o nome daquelas pessoas, já anota em algum lugar, ora por eles, marca um encontro com eles, discipula, dá um livro de liderança. Sabe, você pode ter o sonho que você quiser, mas se você não coloca isso dentro de passos práticos, você não vai sair do lugar. Sei lá o que você vai fazer hoje quando você voltar pra tua casa. Mas, sabe, em vez de dar um rolê que talvez não vai te edificar em nada, volta pra tua casa. Pega um papel, pega uma caneta, um notebook, né, agora mais moderno. Ora, tira um tempo com Deus, pede pra Deus te inspirar, te empolgar, te dar clareza sobre como ele pode te usar ano que vem e faz o teu planejamento pra ano que vem. Coloca no papel o que você quer. Quero tirar notas melhores na faculdade? Quero me tornar uma influência lá no meu trabalho? De que forma eu posso fazer isso? Porque senão tem sonhos, tem pessoas que são muito incoerentes, gente. Eu fico indignada. Por exemplo, assim, tem gente que sonha em ser implantador, mas não foi nem procurar pra fazer o I-22. O I-22 é um centro de ensino teológico que a gente tem aqui na onda. Sonha em ser implantador e não quer nem ser auxiliar no GP. Sonha em ser coordenador, mas não sabe nem honrar o teu apacentador. Sonha em ser um grande empresário no mundo, mas nem terminou o ensino médio. Sonha em casar e não consegue nem acordar sozinho. Tipo assim, eu penso, o que passa na cabeça desse ser humano? É uma pessoa que talvez está muito bem intencionada, mas das duas uma. Ou é burro, ou é falta de instrução. A partir de hoje já não é mais falta de instrução. Então, se você quer realizar o seu sonho, coloque passos práticos. Não tem erro. Não tem erro. Seja alguém que sonha, mas de forma coerente. Uma coisa também que acontece é que as pessoas não realizam os seus sonhos, não se mexem, e aí começam a colocar a culpa em outras pessoas. Vocês já viram pessoas assim? Ou são pessoas assim? Tipo assim, você está lá no teu GP, quer muito ser apacentador, apacentador, mas você não faz nada para ser apacentador. Você nem vai no teu discipulado, você não serve a galera do teu GP, você não honra teu apacentador, ou então você quer aumentar um cargo no seu emprego. E aí você não chega no horário, faz teu serviço todo pela metade, só para ganhar o salário no final do mês e ir embora. Como que você quer avançar dessa forma? E aí ainda olha para o seu chefe, olha para o seu apacentador e fala que ele não acredita em você, que ele não investe em você, que ele não te ama. Poxa, ele te ama demais. Ele te ama porque se ele tivesse te colocado para subir desse cargo, você ia se ferrar porque você não estava preparado. Sabe, ao invés de ficar reclamando porque você não tem avançado, assuma a sua parcela de responsabilidade. Para para pensar como foi esse ano. Você avançou? Você cresceu? Não quero que você se sinta culpado, mas que você entenda que é melhor a dor da disciplina do que a dor do arrependimento. Não culpe as pessoas por uma falta de movimento que você não teve. Não culpe as pessoas porque você não tem tido vergonha na cara suficiente para sentar na cadeira, planejar, levantar da cadeira e executar aquilo que você planejou. Sabe, não deixa mais um ano passar. Ou quem sabe um dia passar. Outro dia, uma semana, um mês, um ano passar e você vê que não fez nada por falta de planejamento. E, assim, eu não quero que ninguém se sinta, assim, mal por isso, mas é uma realidade, gente. Eu vejo quantas pessoas que são demais, assim, muito bem intencionadas, mas que hoje olham para trás e veem que não fizeram nada. Não fizeram nada porque não souberam onde queriam chegar, não souberam planejar, não souberam colocar no papel. Isso é fácil demais. Coloque, pelo menos, no papel aquilo que você sabe que pode fazer hoje. Sabe, uma coisa. Quando a gente quer fazer discípulos, a gente pode sonhar o que a gente quiser. Eu já falei para vocês, né? Pode ser empresário, pode ser um grande bailarino, um grande fotógrafo, mas existe um perigo no meio do caminho. Existe um sério perigo que é, no meio do caminho, a gente esquecer por que a gente está fazendo o que está fazendo. Por exemplo, a galera da banda, aqui da Onda, eles têm uns sonhos que eu acho demais, assim. Até me sinto da banda junto, sonhando com vocês. Porque, assim, eles sonham, por exemplo, em se tornar uma banda que é referência mundial, no mundo, para as igrejas, enfim, na qualidade técnica deles, na qualidade de adoração. Isso vai trazer visibilidade para a Onda. Isso vai acabar fazendo com que pessoas conheçam a Jesus. Isso é demais, porque essa é a motivação. Não é simplesmente ter uma banda, mas é ter uma banda que vai levar pessoas a se tornarem discípulas de Cristo. Isso é incrível. Mas, presta bem atenção. Eu estou dando o exemplo da Onda, da banda, mas, pega para você, talvez isso se encaixe no teu sonho. É muito perigoso, no meio do caminho, a gente esquecer que a gente só está fazendo isso por causa de discípulos. É muito fácil, por exemplo, os cantores lá da Onda, chegar lá no meio do caminho e começa a aparecer essa história de fama, a galera elogiando, honrando, porque eles estão fazendo um trabalho muito bom. Aí entra dinheiro, eles começam, meu, gostar daquela parada de trabalhar só com música, esquecer que estão fazendo aquilo só por causa da graça de Deus, só porque o objetivo é fazer discípulos. Seja qual for o seu sonho, ser um super cabeleireiro, um super fotógrafo, um pastor, um implantador, seja qual for o seu sonho, pare para se perguntar, a minha finalidade de fato tem sido fazer discípulos. Porque se não for, você vai se sentir incompleto, você vai se sentir vazio, você vai se sentir perdido, porque nós fomos feitos para fazer discípulos. A gente pode escolher a forma que a gente quiser, mas se esse realmente não for o teu objetivo, se o teu coração não estiver voltado para isso, mesmo que você fale que está voltado, mas na verdade não está, você vai sentir a ausência de Deus. Você vai sentir que não era isso e vai se sentir frustrado e incompleto. Você pode ter certeza disso. E sabe uma boa dica para não se perder no meio do caminho? É você estar muito concentrado em viver os três valores da onda. Quais são os três valores da onda? GP, discipulado e celebração. Esse é o melhor conselho que eu posso te dar para que você não se perca no meio do caminho. Você pode cenhar em ser um super jornalista famoso, mas esteja vinculado com os três valores da onda. Sabe, viva tudo que o teu discipulado pode te oferecer. Viva tudo que o teu GP, que a celebração pode te oferecer. Não tem como se perder nesse caminho, porque você vai estar rodeado de pessoas que vão te direcionar, vão te lembrar qual é a verdade. Presta atenção. Esteja disposto a viver tudo que os três valores podem te oferecer. Sabe por quê? Porque talvez você sonha em ser um grande empresário e Deus está te pedindo hoje para se tornar um coordenador. Talvez isso pareça meio desconexo, né? Mas na verdade, Deus sabe o que você precisa. Talvez você precisa virar um coordenador de GP para aprender a lidar melhor com pessoas, para aprender a administrar, para aprender a liderar e Deus vai usar isso lá na frente. Então esteja aberto para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida através do discipulado, do GP e da celebração. Se abra para isso. E sabe, vincule os seus sonhos com a igreja local. Vou falar uma coisa que é muito séria. Eu tenho visto muita gente sonhar, mas muita gente sonhando errado. Pessoas que não sonham e não ligam o seu sonho com os sonhos da igreja local têm uma grande probabilidade de não estarem sonhando o sonho de Deus. Junte o teu sonho, vincule o teu sonho, case o teu sonho com a onda. Essa é a nossa igreja local. Se você é um bailarino, chega de dançar sozinho na rua, venha para a companhia de dança. Se você é um redator, para de escrever. Aí, galera, vamos você. Se você é um redator, para de escrever sozinha as tuas cartas lá e deixar guardada no teu quarto. Vem escrever na OD Redação. Se você sabe fotografar, vem servir a fotografia. Se você sabe cantar, busca entrar na banda da onda. Vincule o teu sonho com a igreja local, que vai ser muito difícil você se perder dessa forma. Porque quando você se perder, você está ferrado. vai ser muito difícil talvez voltar para o caminho original. Então, vincule o teu sonho com a igreja local. Outra coisa que eu queria falar para vocês é que isso não tem a ver com a forma do sonho. Isso tem a ver com o nosso coração. Sabe, eu tenho muitos sonhos para a onda, tanto pastorais quanto ministerialmente. Mas eu vou confessar para vocês, todos os dias eu preciso colocar o meu coração diante de Deus e falar, Deus, me ajuda a não me perder no meio do caminho. Que nada disso seja para mim, mas que o meu coração esteja totalmente intencionado em fazer discípulos. Dessa forma e exclusivamente dessa forma dá certo. Averigue o teu coração. Sabe, tem gente que sonha em ser pastor e não está querendo fazer discípulos. Tem gente que sonha em ser pastor só pela posição ou pelo status ou por qualquer outra coisa. mas não sonha em fazer discípulos. Se você não amar pessoas em primeiro lugar, você pode sonhar com o que quiser, você não vai se sentir completo. Quer saber uma boa pergunta para você analisar e teu coração? Vamos supor que você sonha em ser um grande bailarino da onda dura. Se você não for esse grande bailarino e Deus te chamar para ser um implantador, você vai? Se você ficar frustrado porque não vai ser um grande bailarino, isso significa que você estava mais preocupado com a dança do que com fazer discípulos. Porque quem está interessado em fazer discípulos vai para onde Deus pedir. A hora que Ele pedir. Se você sonha em ser um grande empreendedor e Deus diz para você não ser um empreendedor, fica na tua e vai ser um apacentador hoje. Está disposto a abrir mão do teu sonho? Isso é uma boa pergunta para você ver se você está mais ocupado com a forma do teu sonho ou com a finalidade dele, que é fazer discípulos. presta atenção no teu coração. Outra coisa que nos faz pensar que os sonhos de Deus só podem ser vinculados à igreja local é que o que Jesus quer de nós não são simplesmente frutos, mas frutos permanentes. Então, assim, não adianta você ser um cantor lá, enfim, e fazer um show, aí você fala que Jesus é demais no seu show, fala Deus abençoe, e fala Jesus te ama, me dá uma palavra e as pessoas saem de lá e não sabem nem para onde ir. Você precisa de algum jeito fazer com que isso se case com a onda que é a nossa igreja local, porque é na onda onde as pessoas vão entrar no GP, vão ser discipuladas e assim vão permanecer. Sabe, não adianta você querer ser um super empresário e falar Deus abençoe no final da reunião, isso não tem nada a ver com fazer discípulos. mas você pode ter sua empresa e trazer visibilidade para a onda, não por causa da onda, gente, mas porque talvez chegando na onda ela vai saber que ela vai se converter aqui no louvor, ela vai para o hall, alguém vai encaminhar ela para um GP, ela vai para o GP, ela vai aprender os primeiros passos e aí ela vai se tornar um fruto permanente. Então, não confunda, você pode sonhar com o que quiser, mas vincule o teu sonho com a igreja local. Outra coisa, Deus é demais, mas às vezes ele trabalha de um jeito que parece meio torto, assim. Às vezes parece que a gente está caminhando para a realização do nosso sonho e de repente parece que Deus muda a rota. Não sei se isso já aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo, eu vou contar uma história. Quando eu entrei na onda, eu adorava dançar, enfim, por isso que eu dou tanto exemplo de dança, tá, gente? Mas eu sonhava em ser uma grande bailarina, era o meu sonho, assim, era tudo o que eu queria. E aí eu servia no Ministério de Dança, dançava no louvor, nos espetáculos, eu amava, era muito legal. E aí eu virei coordenadora. Aí a Lari, que é a minha supervisora, ela chegou assim para mim e falou, Cal, você vai ter que escolher, ou você serve no Ministério de Dança ou a coordenação, porque você não está dando conta das duas coisas, você tem muita coisa para fazer. Meu, e aquilo doeu para mim, mas eu deixei de servir no Ministério de Dança e me dediquei total à minha coordenação. Só que às vezes me vinha um sentimento de que, poxa Deus, por que então o Senhor permitiu que eu aprendesse tanto sobre dança e eu gosto tanto disso? Parece meio errado isso que tu está fazendo, parece meio injusto, por que que eu não posso continuar dançando se o Senhor me deu essa habilidade, me deu tantas oportunidades? parecia que Deus não estava enxergando que Ele podia me usar dessa forma, mas eu fui lá, obedeci, doeu em alguns momentos, fui coordenadora. Fui coordenadora, virei supervisora e hoje eu sou líder da dança contemporânea na onda. É muito estranho, mas às vezes Deus quer ver onde está o nosso coração, às vezes parece que o caminho está meio torto, mas faz o que Ele está te pedindo hoje e confia que Ele vai te surpreender. planeja todos os teus sonhos, coloca no papel, os horários, as estratégias, alinha e ajusta tudo. Só não esquece de ajustar teu coração. Pode estar tudo muito bem planejado, muito no papel, meu, estrategicamente perfeito, mas se o teu coração não estiver disposto e aberto para caso Deus queira mudar a rota, Deus queira mudar o teu planejamento, não adianta nada. Faça a tua parte e deixa Deus fazer a parte dEle. Tenha um coração mais apaixonado pela necessidade do reino do que pelo teu próprio sonho. E para finalizar eu quero falar uma coisa para vocês. Lembra lá quando Jesus chegou para a galera e falou vão e façam discípulos? Olha o que Ele falou no final. Ele falou assim, enquanto vocês estiverem fazendo esses discípulos, eu vou estar com vocês até o fim dos tempos. Se você não está intencionado em fazer discípulos, o que você vai experimentar é a ausência de Deus na tua vida. A ausência do favor de Deus, a ausência da graça de Deus, a ausência de portas que Deus vai poder abrir. Agora, se você estiver sonhando o que for, mas focado em alcançar pessoas para Jesus, encher a casa, encher a terra da glória dEle, fazendo discípulos, presta atenção, isso é muito forte. Jesus, o Todo-Poderoso, vai estar comigo e com você até o fim dos tempos. Isso significa que Ele vai estar correndo com a gente. Você tem um sonho grande e precisa de dinheiro, Ele vai prover. Você precisa de capacitação, Ele vai dar. Você precisa de direção, Ele vai dar. Você precisa de ideias, Ele vai mostrar. Você precisa de criatividade, Ele vai derramar. seja qual for o seu sonho, se você quer fazer discípulos. O Todo-Poderoso, aquele que não tem limites, que sabe de todas as coisas, enxerga todas as coisas, vai estar com você. Sabe, não tenha medo de sonhar alto. Se o seu coração está realmente intencionado em fazer discípulos, não tem erro. Deus vai prover o que for. Sejam pessoas, sejam universidades, sejam coisas materiais, provisão financeira, o que for, Ele está com a gente. até o fim dos tempos. Você pode sonhar muito alto, mas você pode contar com a graça dEle. Não sei o que você vai fazer quando sair daqui hoje, mas o meu convite é que você tire um tempo com Deus. Planeja o teu ano de 2015, para que não passe o ano e você se arrependa. faça muito bem a tua parte, de forma prática. Averigue o teu coração se você realmente quer fazer discípulos. E no mais, pode contar com a graça de Deus. A gente nunca se decepciona. Eu quero ver os sonhos de vocês se realizando. Vocês podem contar com a onda, comigo, e principalmente com o Todo Poderoso para isso. Eu acredito em vocês, galera. Vamos fazer a nossa parte e Deus vai nos surpreender. Esses sonhos vão se realizar. Estou com vocês. É isso aí. Tamo junto. Amém. 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 Amém.